Bem, sou o Nuno, que é Letrasal Pezinha, está a fazer rodagem aqui na Terra, que é para ela ser já habituada, que é às condições duras do Dakar. Portanto, agora quando chegar a altura, vou fazer o rolo de Sinai, Dakar e por aí fora, vamos lá ver se ela aguenta. Pronto.